E aí gente, então a mãe tá ali atrás da câmera, porque ela não vai aparecer, porque eu tô parecendo uma idiota Hoje eu vou mostrar com quem a gente fez esse dia aniversário, não foi muita coisa, mas foi bastante Não foi muita coisa, mas foi bastante Ai, ele me excluiu também Eu ganhei esses dois livros aqui, esses dois livros aqui, ó Eu já tinha um, né, daí duas amigas minhas me deram este, e depois eu ganhei este da minha tia Agora só falta quatro, né, que eu já tenho um, que eu já li cerca de duas vezes Fazendo o meu filme um, fazendo o meu filme dois, fazendo o meu filme três, agora só falta o quarto E esse aqui, esse chocolate também, também da minha tia Já acabou Não tem mais nada Porque a mãe queria que eu esperasse pra gravar o vídeo, só que não tem necessidade E é gostoso? Tu comeu? Tu sabe? Sei, é muito bom Esse macacãozinho aqui, ó, ficou bem bonito Meu Deus, eu não tô conseguindo parar ali Tava de quente Ai, eu ganhei dos meus quadrinhos Essa blusa aqui também, que a mãe queria que eu troque, porque a mãe achou muito curta Só que ela é muito bonita Mas ela mostra barriga, não pode Mas ela é linda, olha só gente Ai, mas não é legal Quando tu tiver 18 anos Quando tu tiver 18 anos, tu vai olhar pra trás e vai pensar Nossa, ainda bem que eu não usei um negócio desse Não Ah, não, que não é feia, é bonita, só que onde é que ela vai, né Ali, posso ir pra praia, posso, tipo Sim, mas muito que tu vai pra praia Posso ir pro parque Ai, eu vou pegar o café Eu ganhei esse perfume, né É um desodorante corporal É? Aham Da vó Raquel, do volume da Samy A Samy também, né A Samy também A Samy te deu, acho que eles deram esse daqui e o pijama Daí eu não sei quem aqui deu o que Esse pijama também Da tia e da vó Da vó Raquel, da vó Zé Luiz e da tia Samy Muito lindo Blogueirinha Blogueirinha Essa calça da minha avó, o segundo primeiro Daí eu coloquei essa calça Essa blusa que a minha avó mesmo que fez Ah tá, e o tênis Que já tava surto que eu usei hoje E esse short sublinha aí, da... Da Cláudia Um hum Shorts que eu tô usando Tu nem tirou a etiqueta Essa é uma aqui querida Ah, perguntaram se tu gostou desse perfume Gostei, bem cheiroso É, e o Unicorn Ele é frutado, né Tem cheiro de bala Não é frutado, é É frutado Tem cheiro de frutifruti Sh 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 Esse com o arrozinho aqui também Que eu liguei de uma amiga minha Qual amiga que te deu? Maria Clara Manda um beijo pra ela Beijo Maria Clara Clebo Esse brinco aqui, ó Que é bem perfeito Que eu ganhei da Duda Cardoso Ah, só pra falar Então o que eu vou falar é que eu ganhei da Júlia e da Duda Beijo, Júlia e Duda E foi só? É, Ney, a gente vai trocar a blusa É, vamos trocar a blusa Ai, gente, eu não tô muito animada Porque eu tô com fome E a mãe fez pão com ovo, eu não gostei Ovo é o principal Alimento do mundo E pão é um carboidrato Só que eu não gosto de ovo E ovo, ele é uma proteína A mãe também não gosta de ovo e tá falando Eu não como ovo, mas o Gabriel e a Helena Adoram, né? Tava uma delícia, né? Pão com ovo, pão com queijo E ovo, né? Uma delícia Come só pão com queijo Olha a minha situação É que hoje eu me atrasei, sabe? Pra almoço Daí eu fiz uma coisa rápida Que foi ovo, né? E as crianças comeram pão com ovo Eu comi pão com queijo E não é todo dia que é o almoço Então, gente, mas é que hoje Eu realmente me atrasei Quando eu vi, já era meio-dia As crianças têm que se arrumar pra ir pra escola E daí foi isso mesmo Mas não é uma coisa que não é saudável, né? É uma coisa saudável Pãozinho, olha aqui que delícia, ó Pãozinho, aqui em cima é queijo Ovo Uma delícia As crianças adoram Só a ropa aqui não Olha o cachorro que eu ganhei O ano passado O tarrafa Ó Ó Que bonitinho, né? Tu tá mostrando os seus presentes também? Tem que fazer assim, ó Com a mão na frente, assim, ó Agora coloca o cachorro Opa, foca a mão e não foca o cachorro Isso, agora vai focar Isso, focou Tá focando, meninas? Ai Mas daqui a pouco a gente tá indo pro centro Que a gente vai trocar a blusa que ela ganhou E Ela faz um lanche lá A gente faz um lanchinho lá Eu não vou fazer lanche Porque eu já comi pão com queijo E eu não quero Eu tô de dieta Então a Rafa pode fazer um lanchinho Comer um pastelzinho, né? E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tchau Aí E tchau Ah, a Rafaela agora, ela está muito feliz, entendeu? Parou as crises de choro Ela não chora mais Porque passou o aniversário E ela gostou muito do aniversário dela Rafa, tu gostou do teu aniversário? Acho não Hã? Acho que não Gostou do teu aniversário? Não, imagina Imagina Eu Eu tinha razão Claro que eu gostei, né? Claro que ela gostou Ela falou Claro que ela gostou Ela saiu pra comemorar com todo mundo que ela gosta E ganhou bastante presente Tchau E tchau Espero que vocês tenham gostado Beijo, tchau Não esquece de comentar aqui embaixo Tchau Comenta aqui embaixo Curte o vídeo Fala E se inscreve no canal Se inscreve no canal E aperta no sininho Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Põe a mão na câmera agora Aperta no sininho pra se inscrever E não perca nenhum vídeo Tchau Tchau